Durante a aula, vocês vão perceber que eu utilizo algumas letras coloridas para representar a pronúncia de alguns sons. Eu fiz um vídeo explicando essas letras e, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você primeiro vá assistir esse vídeo e depois volte para a nossa videoaula para acompanhar melhor. Para quem já assistiu, vamos dar uma relembrada rapidamente. O som R é representado com R azul. Quando a letra S ou a letra Z estiverem na cor vermelha, significa coloque a ponta da sua língua entre os seus dentes. A letra cinza significa não pronuncie com muita força. As letras M e N, quando sublinhadas, significa pronuncie, mesmo que não seja no começo das palavras. Um apóstrofozinho depois da letra T significa pronuncie soltando um pouco de ar. Os acentos não são usados para simbolizar a sílaba tônica. Eles simbolizam as vogais fechadas e abertas. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. A contração do you com will se pronuncia you'll. Você tem um ól bem discreto no final. You'll know, know, know. I ain't got the time and if my daddy. Aqui nós temos o flap T. Daddy, thanks. Ponta da língua entre os dentes. Thinks, I'm fine. He's tried to make me go to rehab, but I won't go, go, go. Pronuncie o to como t ou r. A palavra rehab tem um B no final e a palavra but tem um B no começo. Então nós vamos pronunciar apenas um B. Rehab but. Vamos juntar o come com back e com you'll. Come back you'll. Vamos juntar também o and com if. And if. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back you'll know, know, know. I ain't got the time and if my daddy thinks I'm fine. He's tried to make me go to rehab, but I won't go, go, go. Ponto da língua entre os dentes. I ain't got 70 days, cause there's nothing. There's nothing you can teach me that. I can't I can't learn, learn, learn from mister, 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 hath-a-way, hath-a-way. I didn't get a lot in class, but I know it don't come in a shot glass. Junte o home com with, home with. Junte também o that com I, that I, from com mister, já que vai pronunciar apenas um M. From mister. Get com a, get a. Lot com in, lot in. But com I, but I. E o in com a, in a. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. Cause there's nothing, there's nothing you can teach me. That I can't learn from mister hath-a-way. I didn't get a lot in class, but I know it don't come in a shot glass. The man said, why do you think you here? I said, I got no idea. I'm gonna, I'm gonna lose my baby. So, I always keep a, but, ral, bottle, near. He said, I just think you're depressed. This, me, yeah, baby, and, the, rest. Junte o think com you, thank you. O keep com a, keep a. E o sad com I, said I. Junte o think com your, think you're. Pronuncie também o do you como d, d. The man said, why do you think you're here? I said, I got no idea. I'm gonna, I'm gonna lose my baby. So, I always keep a, bottle, near. He said, I just think you're depressed. This, me, yeah, baby. I don't, never, wanna, drink, again. I just, oh, I just need a friend. I'm, not, gonna, spend, ten, weeks. Have, everyone, everyone, think I'm, on, the, mend. It's, not, just, my, pride. It's, just, till, these, tears. Have, dried. Junte o drink com again, drink again. O need com a, need a. O ten com weeks, ten weeks. O think com I'm, think I'm. I don't, never, wanna, drink again. I just, oh, I just need a friend. I'm not gonna spend ten weeks. Have, everyone, think I'm, on, the, mend. It's, not, just, my, pride. It's, just, till, these, tears, have, dried. I'm, 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 I'm